Atenção pelotão, eventão rolandão. Quem me matar leva. Não. Rádio do GK, né, que é vida. Quem me matar leva, hein, portuguinha do bala. Vai. O PS1, quem me matar leva. Eu que sou o único que trouxe, cara. É o que? Bala. O Silva tá correndo. Ué. Eita, olha o tanto de cara com ele. Ah, então isso é uma armadilha. Os caras estão todos no beco, ué. O que é isso? Olha o Nubin, dá para o Nubin, dá para o Nubin, dá para o Nubin, cara. É para vocês, é para vocês. Eles se mataram. Eles se mataram. Eles se mataram. Levou. 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 Tchau. Tchau.